Fala meu espirito, meu! Não, 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 não. Faz você. Não é assim que você começa os vídeos? Não é? Vai. Vai. Corinthians! Pintou o campeão brasileiro, Eduardo. Pintou o campeão brasileiro. Que é o Botafogo. Botafogo. Tá olhando o retrovisor? Mas tá chegando. Bom, vamos falar aí da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Com muita alegria e muita tristeza também, mas vamos falar aí da rodada, tá certo? Eu só faço um convite pra você ir lá na Toysbet, tá certo? 100% de bônus em todos os depósitos, até completar R$500,00 em depósitos, tá certo? O link está aqui na descrição, só clicar e conhecer, tá bom? E é um site de apostas, você pode perder, tá? Exatamente, hoje eu coloquei um pouquinho, fiz várias combinadas aí. O Fábio perdeu. Anular o gol do Rony Rústico, eu deixei de ganhar R$500,00. Perdeu. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos passar a rodada. A primeira combinada só faltou o quê? O chute e o gol do Rony Rústico nas minhas trocentas combinadas. Passar jogo a jogo aqui, vai lá no gol, tem vídeo todo dia, vai no futirinhas.net, nossa rifa, tá? R$0,59 cada número, você pegar 100 números, dá R$0,39 cada. Vai acabar quarta-feira, vai sortear quarta-feira às 7 da noite, acho que é 7. Quarta-feira, exatamente. Loteria federal. Vá lá, participe, tá? O mínimo que pode acontecer é você ganhar um PlayStation 5, né? Ou um Nintendo Switch, caso você adquira mais números. E se você adquirir R$100,00, presta atenção, R$100,00 ou mais em números, tá? Não é ser em números, são R$100,00 ou mais em números, você entra no grupo Núcleo Duro, que a galera já viu lá, fiz até videozinho com a camiseta do Futebolos. Amanhã a gente já pode fazer a primeira live lá. Ó, vou dar o gostinho pra galera. Não, 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 não. Dá o gostinho aqui, ó. Só um pitequinho aqui, ó. É o protótipo que chegou da Vult. É o protótipo da camisa do Futebolos, tá bom? Então, assim, lá a galera viu. Vamos começar, vai. Vamos falar sobre o Brasileirão, primeiro jogo da oitava rodada, você viu. Então, surpresa, me surpreendeu com o resultado. Cap versus Grêmio, o Grêmio que foi bem mexido ali, o Soares nem viajou. E aí, o Grêmio venceu o jogo contra o Cap, né? Até com o gol do Vitor Roque. Vitor Roque fez gol. No tapetinho, que falam que o Atlético no tapetinho é quase imbatível. É, mas aí eu vi uma resenha de um torcedor do Atlético que me explicou bem o que é o Atlético. Ele falou, cara, o Atlético é aquele time, pode ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas pode perder por subir 14 do Grêmio em casa. Porque o Paulo Turra é ruim. O povo tá com raiva do Paulo Turra, do treinador, né? O Grêmio teve gol do Bruno Vini. O Bruno Vini fez gol. Nem o Cuiabana fez gol. O Bruno Vini ainda faz. Tá jogando bola. É, o Cuiabana é bom. Mas assim, o Cuiabana abriu o placar pro Grêmio, o Vitor Roque empatou e o Bruno Vini fez o gol de desempate. Olha, o Grêmio jogou, ó, totalmente mexido. Jogou loucacia, Rafael. Ó, de titular, vou falar, deixa eu ver. Às vezes, será que vai ser até os caras já achar, pô, tá? Jogar lá é meio difícil. É mais ou menos um cálculo de um jogo que você não vai ganhar pontos. É, de quem pode ser considerado titular, ó. Vamos lá, o Fábio, ok? O Bruno Alves, que joga titular. O Vila Sante, o Vila Sante é titular. E o Reinaldo, né? Mas assim, de resto, um time bem mexido. E o Atlético, o time principal, basicamente, né? Mas perdeu em casa e o Grêmio conseguiu uma boa vitória fora de casa, 2x1. 5 posições na tabela com essa vitória inesperada. Exato, o Grêmio está passando pelo Fluminense, né? Mas aqui, beleza, bela vitória do Grêmio fora de casa. Dá um respiro bom aí, dá uma distância boa pro Inter, inclusive, né? Mas no segundo jogo aqui, tivemos Vasco, Rafael. E o Vasco foi até Fortaleza. Isso aqui era esperado. Isso aí, você que entrou na Toysbet lá, já sabia que se botasse uma graninha ali, isso aí ia dar bom demais. É, e o Fortaleza venceu o Vasco, né? O Léo Jardim tentou, fez uma boa partida. Mas mesmo assim, o Fortaleza venceu 2x0, tá? Com a tranquiliceta. Tiago Garlardo e Silvio Romero fizeram os gols do Fortaleza. Uma vitória tranquila do Fortaleza. Que consegue uma vitória depois de um tempinho também, né? Boa vitória, sobe duas posições e está uma vitória do vice Palmeiras. É, não. Três pontos apenas. O campeonato tá embalado, tá tudo embolado ainda, né? Em oito rodadas. Aí tivemos também o empate entre Flamengo e Cruzeiro. E vou te dizer, hein? Cruzeiro podia mais, viu? Cruzeiro podia. O gol do Cruzeiro foi maravilhoso. O passe do Bruno Rodrigues foi qualquer coisa. Eu não boto na conta do goleiro, não. Porque o cara chutou uma bola ali que ninguém esperava que aquela bola venha no ângulo direto do goleiro. É que o povo tem raiva dos goleiros do Flamengo. E foi bonito que ela bateu na trave, bateu lá embaixo bonito demais. Foi uma cacetada, bicho. Mas o gol do Marlon foi muito bonito, cara. Foi um baita do golaço. O passe do Bruno Rodrigues quebrou a defesa do Flamengo ali. E assim, a gente tem que entender. Por mais que a gente tenha raiva das falhas do nosso time, a gente tem que ver mérito no outro, cara. Foi mérito total do Cruzeiro aquele gol. Total. A jogada foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Então, o gol totalmente sem culpa de ninguém na defesa ali. Quebrou a linha e rebaixou e fez um golaço, Marlon. Depois, o Ayrton Lucas empatou. O Gabigol perdeu o pênalti. Nem pênalti, Gabriel. Nem pênalti mais, hein, meu parceiro. Foi meio burro, né? Porque ele chutou na trave e foi pegar o rebote e fez o gol. Tipo, ele poderia não ir e talvez um jogador do Flamengo pegasse o rebote e fez o gol. Foi burro, né? Foi burro. Meteu o pé direito na bola, fez o gol, mas não vale, né? Não pode. É como você cobrar a falta pra você mesmo bater, meu irmão. Não pode. Mas, enfim, o Flamengo não conseguiu vencer. A torcida já tá com raiva do Sampa. Já tá com raiva dos jogadores. É que o Gerson tá isso, aquilo. E o Pedro não domina uma. O Gabriel não joga mais nada. Já estão comparando o Pedro com o Iroberto, eu vi. E lembra, sabe o meme do cavalo dominando a bola lá tudo errado? Tava colocando pro Iroberto? Colocaram pro Pedro também já, hein? Calma, torcida. Manda pra nós. Ele ainda é dos artilheiros do Brasil, ainda. Manda pra nós, vocês não querem mais. É, mas enfim, né, cara? É complicado, a situação é complicada. É fase, velho. Pelo amor de Deus, eu queria muito logo que esse Jorge Jesus voltasse. Tá na hora dele voltar. Meu Deus do céu. Nem fracassaram o meu migal. Eu quero esse cara aqui. E, cara, não dou nada, não. Você até... Se até julho ali, o Flamengo não engrenar, o Flamengo vai demitir o São Paulo e trazer o Jorge Jesus. Daí vamos esperar uma derrotinha aí. Talvez aí Fluminense e Flamengo no meio de semana, Copa do Brasil. Também vai ser um jogo daqueles, hein? Que Fluminense também tá, ó. É, dá uma patinada, Flu, né? Chegando o momento da curva do dinizismo lá, que ele começa... Sim. É uma leve queda, mas vamos ver. Vamos ver. Ah, você viu que hoje em dia está há um ano já no Fluminense. Já era pra ter acontecido, né? Cuiabá, Coritiba. Eu não vi o jogo, tá, gente? É o clássico Cucô, meu. É o clássico Cucô, mano. É o clássico Cucô, né? É porque é Coritiba, é verdade. Mas é o Cucô, Rafael. Pode ser o Cucô também. Fica legal. Bateu o Cucô no pau. Talvez aí, não sei, se tenha dado 30 pessoas assistindo esse jogo aí. Pô, vou até olhar a renda agora. Fiquei revoltado. Você é um... O senhor é um canalha, meus, prezando o nosso Cuiabá. Se o macho alfa talvez tenha visto, ele não foi fazer outra coisa. Ah, deve ter visto fazer outra coisa. Só falar, ó, há de falar a verdade. Eu vi o gol. O gol do Sobral... Veio o gol, Rafael. Foi um baita do golaço. Vamos ver. Não, o gol do Sobral foi muito bonito. Possivelmente, na hora que eu acabar de gravar aqui, eu não vou lembrar. O gol do Sobral foi muito bonito, que abriu o placar pro Cuiabá. Depois, Robson, eterno Robson, que empatou para o Curitiba. Peraí, vou meter no Twitter agora. Vai lá falando aí. Robson, anjo. Mas, enfim, empate que não alivia nada pro Curitiba continuar na lanterna. Mas ele quis cruzar, né, o Sobral? Mas foi golaço. Foi golaço. Nenhuma vitória, né? O Curitiba ainda não venceu no Campeonato Brasileiro em oito rodadas. Aí tivemos a vitória do São Paulo sobre o Goiás. Goiás que saiu na frente. Goiás abriu o placar. Mas o São Paulo não desistiu. E, olha, tem que falar. Que zagueiro é Beraldo, meu irmão? Beraldo não vai ficar muito tempo no São Paulo. Esse cara joga muita bola, meu irmão. Bom jogador. Esse cara joga muita bola. Lucas Beraldo. Porque ele é o Breno Brasileiro. É o Breno Brasileiro. O Maguinho fez o gol, né, pro Goiás, abriu o placar. É nome de jogador de Vargas, é Maguinho, meu irmão. Toda Vargas deve ter o Maguinho. Mas aí o Pablo Maia empatou numa falha do Tadeu. O Tadeu frangou. Tinha feito umas duas defesas antes também. O São Paulo dominou o jogo, tá? É que o Goiás soube se portar muito bem também no jogo. Mas aí o São Paulo conseguiu dominar o jogo. Foi um time calmo. Um time que soube ter paciência pra tentar buscar o resultado. O Pablo Maia empatou. O jogo foi se caber no final. E Teft. Teft. Virou para o meu Tricas, meu irmão. 46 de segundo. São Paulo, 11 jogos sem perder com o Dorival Júnior. Dorival tá com aquela foto dele na sombra lá, meu. Tá saindo da estratosfera o bagulho do homem. E aí eu tenho que te dizer. E ainda vi flamenguista falando assim. Não, realmente o trabalho do Dorival tinha chegado no teto. O time tava com medo de jogar a final. Eu não sei o que esses caras acham. Que o time deles sempre vai ser imponente em dominar todo mundo. E toda derrota, toda deslize é vexame. Porque é inadmissível. Mas eles estavam reclamando da final contra o Cortinas que eles ganharam. Pois é, mano. Pô, nem que parece que foi campeão, cara. Aproveita. Eu vou dar uma dica pra gente que tá passando por fase ruim em nosso time. Aproveita quando tá bem, cara. Desfruta quando tá ganhando, velho. Desfruta. Faz tempo que eu não desfruto uma fase. Não, desfruta título. Aproveita, comemora a boa fase, mano. Não, os caras conseguem na hora do título conseguir caçar pelo em ovo. Quando acabar, e uma hora vai acabar porque é normal. Quando acabar e começar a passar, vai falar. Pô, bom era aquela época lá que a gente reclamava que o time empatava um jogo. Mas foi uma baita cagada a diretoria do Flamengo trocar o Dorival naquele momento ali. Cara que foi. Foi atrás de grife, a gente fala. Foi atrás de grife. Foi atrás de nome. Tá certo? Foi isso que o Flamengo fez. E errou, mano. Pronto. Acabou. Errou. Acontece. Tá bom? Enfim, continuando. Aí tivemos, já hoje, né? Esses jogos foram ontem. Hoje. O Calvo Guedes, olha, deixava o migo, meu irmão. Fez as... Olha, vou falar. O Roger Guedes fez metade dos gols do Corinthians na temporada. 16 gols. 17. 17. Chegou a 17. O segundo foi 17. É verdade. 17 gols na temporada. O Corinthians tem 34 gols. Ele fez metade dos gols do time na temporada. Realmente, ele tá fazendo uma boa temporada, tá? Ele tem momentos que ele vai mal, porque o time tá mal. Mas a temporada dele é boa. O Corinthians venceu o Fluminense por 2x0. Uma boa vitória. O Fluminense ficou com a posse de bola. O resultado também não foi tudo que foi o jogo, não. O Fluminense poderia ter tido uma sorte bem melhor aí. Poderia. O Ganso fez... O Ganso jogou bem nas enfiadas de bola ali. Não, ele fez uma leitura boa do jogo no final. Você chegou a ver? Ele não vai dar muito, mas as enfiadas de bola dele são top. Você viu o que ele disse no final? Sobre a entrevista dele. Eu tava chorando, meu Deus. É, muita felicidade. O Corinthians abriu o placar. O Fluminense teve chances, realmente, de empatar. Podia até ter virado. Criou chances pra isso. Mas não soube matar o jogo. Não conseguiu aproveitar as oportunidades. E o Corinthians foi certeiro na hora, né? O passe do Fagner pro gol também foi muito bonito. No 1x0 ali, o Falco teve uma pichotada ali na área. A bola caiu no pé do John Kennedy, meu. Aí ele tomou... Parece que ele tomou um tiro na cabeça, perdeu o cérebro e chutou pra fora sozinho. É. Mas... E aí o Corinthians soube aproveitar as oportunidades e conseguiu vencer. Uma boa vitória. E, gente, por mais que o Corinthians não tenha ficado tanto com a bola, essa é a característica do time do Diniz, cara. O Luxemburgo foi esperto de deixar o Fluminense com a bola e tentar explorar, né? Tanto que ele falou... Eu vi na entrevista do Luxemburgo, ele falou... Cara, eu preciso arrumar essa defesa. Eu não tenho muito tempo. Então, assim, eu tenho que arrumar essa defesa jogo a jogo. Dá trabalho. E eu tenho que ir acertando setor por setor. Mas só o Renato Augusto existir naquela aura ali, ó. É. Parece que o cara já dá uma melhorada. Eu falei. Só fazer ele respirar dentro do campo. Corintiano reza pra esse homem não se machucar até o fim do ano. É. Pra poder achar um substituto. Eu acho que a gente não cai. Se esse homem não se machucar até o fim do ano, eu acho que a gente não cai. Só dele respirar dentro do estádio, os caras já parecem que correm diferente. É, parece que os caras já se sentem mais confiança, exatamente. Mas aí pintou o campeão, né? Agora... Pintou o campeão brasileiro, já estamos aí, né? Ah. Treze pontos atrás só do Botafogo. Estamos chegando. Olha no retrovisor aí de Kim Soares. Estamos chegando. Só treze pontos nos separam do título. É pouco, hein? É pouco. Pouco. É mais do que a gente fez até agora? É. É. Bem mais. É verdade. Tivemos também a vitória do Inter... Não vi o jogo, tá, gente? Mas tivemos a vitória do Internacional contra o Bahia. O Inter que estava há bastante tempo sem vencer, né? A torcida pressionando e tal. Mas conseguiu uma boa vitória. O gol do Johnny foi bonito. Eu vi só o gol do Johnny e o gol do Wanderson. O gol do Johnny foi bem bonito. E o Wanderson fez o segundo também. O Bahia sofre, continua sofrendo. O Bahia que está ali na boca da zona de repartimento. Na porta da zona agora. Na porta da zona. Mas... Eu acho que tem time para sair, tá? Mas, enfim. O Inter venceu. Dá uma respirada. Porque o Inter também estava com sete pontos, né? Se perde em casa aí, não sobrava nada. Depois de segurar, aí vem a vitória em casa para dar uma respirada também. Agora a gente vai comentar o jogo que teve o maior amasso da rodada. E o placar não justifica isso que aconteceu aqui, tá? Bragantino 2, Santos 0. Placar moral, 6x0 para o Bragantino, meu irmão. Placar moral. O Bragantino... Não tomaram gol do Chacha. Hã? Não. Não tomaram gol do Chacha. Não. Não? Não. Tomaram gol do Vítio. E do Juninho Capixaba. E do Juninho Capixaba. Aí também é pior que tomar gol do Chacha. Aí jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Fez uma boa partida. Mas, de verdade, o Bragantino, assim, amassou, Santos. Amassou. Parecia o Holanda de 74 contra a turma da quarta série do ano passado aí, meu irmão. Foi um amasso. Muito, assim. O João Paulo fez quatro... Passou uma linguiça atômica. Foi uma linguiça atômica mesmo. O João Paulo fez quatro milagres que, se não fossem esses milagres, seria uma goleada inesquecível. Porque foi um amasso total. E, assim, eu até falei. Eu fiz vídeo, eu venho pro Peixão. Você, inclusive, pode ir lá assistir. Vem pro Peixão. Vai lá. Eu falei, assim. O Santos... Parece que ninguém conversa. Por quê? Qual que é o negócio do Bragantino? O Cleiton é o goleiro que tem mais falhas per capita do Brasil. O Santos não chutou pro gol. Pô, meu irmão, se o goleiro falha, chuta pro gol. Chuta. Não chutou. Então, assim, merecendo... Merecida a vitória do Bragantino, porque foi um amasso e podia ter sido muito mais. Aí vamos para o próximo jogo. Atlético Mineiro 1, golaço. Golaço do Pavão. Nossa senhora! Deixou o Gustavo Gomes do chão, criou um saco de bosta na lateral lá. Depois chegou o Endara e ainda cortou o Lua. Puta que finalização bonita também. Palmeiras 1, gol do Dudu. Mas, Palmeiras foi prejudicado, tá? O Palmeiras foi prejudicado porque o gol do Rony... Olha, aquele gol do Rony... Meu Deus, eu não sou palmeirense. Eu quero sempre ver o Palmeiras se lascar, mas como hoje eu botei um dinheirinho, eu não queria muito assim. Não é tanto, né? Não muito. Mas, cara, o Palmeiras foi prejudicado, tá? O Palmeiras era para ter aberto o placar com esse gol do Rony e, infelizmente... Esse jogo teve muitas polêmicas. Também teve um chute que o Hulk deu, mas para mim, vendo o lance 30 mil vezes, o Hulk chuta, o Marcos Rocha está com a mão aqui. No replay, a mão do Marcos Rocha sai, a hora que a bola, que é uma pancada do Hulk, bate, a mão dele sai. Ah, tá. Ela sai depois do chute, né? Ela sai, a bola bate e leva o braço do cara. Não tem o que fazer. A mão dele está grudada no corpo. Sim, não tem. Aí é inércia, né, Rafa? Mas é que lembra de outros lances também. Foi um jogo bem truncado. Aí o Palmeiras conseguiu empatar no comecinho do segundo tempo, uma jogada do Arthur com o Dudu. Dudu fez de cabeça. O Arthur que caiu muito bem no Palmeiras, né? Caixou bem, né, cara? Tem gente que fala que foi um upgrade de Gustavo Scarpa para o Arthur. Não, ele está muito bem. Ele está marcando gols. Essa é a primeira assistência dele, mas ele tem marcado gols, né? Ele tem sido importante. Ele, no meio da semana, ele fez dois contra o Seu, né? É, então. Então, assim, é um jogador que caiu muito bem. A gente já tinha elogiado ele aqui, né? Ai, só porque ele não foi para a Europa, ele é ruim? Mas o Palmeiras, segundo tempo, fez o gol depois, mas também não conseguiu mais criar muitas chances, não, no segundo tempo. O Galo foi melhor, mas também nada de mais. E aí ficou um a um aí. Um do G4 aí. Um duelo do G4. É, mas assim, cara, são dois times que vão lutar pelo título, na nossa opinião, né? Enfim, um empate, mas o lance capital mesmo foi esse lance do Rony, que para mim foi gol. Quando é linha sobre linha, tem que favorecer o ataque. E, tipo, pareceu a gente que te colocaram na tela lá e fez... É. Parece que, tipo, não questiona, hein? E no primeiro tempo eu achei que picotaram o jogo para o Torneira não ir para cima também. Mas beleza o juizão lá. Será? Será? Eu achei, estava vendo, achei. No segundo tempo eu achei, mas ele falou. Deixa eu ver o nome desse cidadão aqui, para não passar o batido. Opa, quase falei. Olha o Braulio, né? Braulio da Silva Machado. Esse gosta de picotar jogo mesmo. Ele gosta. É dele mesmo. Ele gosta. Ele gosta. Mas agora precisamos falar do campeão brasileiro de 2023, o Botafogo, o Botafogo. Eles deviam perder na última rodada para compensar a 95 que eles roubaram de vocês. É verdade. Canalhas. Canalhas. Mas, ó, Júnior Santos e Luiz Henrique fizeram uns gols no Botafogo. Mas, ó, assim, como joga a bola o Eduardo, meu irmão? E é velho, né? É. 33 anos. Joga a bola, hein? Joga a bola. Mas, assim, jogou muita bola. E não teve também o Tiquinho Soares nesse jogo, né? Foi sem Tiquinho. E mesmo assim... Logo aos três minutos já fez um a zero. Aí já era, né? Aí foi só fazer o bom jogo que o Botafogo vem fazendo. Era uma das barbadas da rodada aqui, ó. Quem quisesse ir na Toysbet lá, ó. Era mais ou menos Fortaleza e o Botafogo dava para dar uma cacetada boa. E como joga o Lucas Perra? Porque nesse jogo ele não trabalhou muito. Mas, assim, que goleiro é o Lucas Perra, hein? No São Paulo não jogava, não jogava, não jogava. Chegou no Botafogo. Botafogo não jogava para dizer que é o postulante principal ao título no momento. Geralmente eu gosto de esperar dez rodadas. Mas o Botafogo já abriu cinco de vantagem com oito. É. É uma vantagem importante, pô. Botafogo luta pelo título. Pode não vencer? Pode, porque é do futebol. Mas luta pelo título. É um dos postulantes ao título do campeonato, cara. É isso. O Botafogo tem jogado muito bem. É um time consistente, mesmo em jogo difícil. Assim, o jogo contra o Goiás. O Goiás, que inclusive está na junho de baixamento, que foi o jogo que o Goiás venceu o Botafogo, foi uma baita surpresa. Eu esperava que o Botafogo venci aquele jogo. O Botafogo poderia estar 100% de aproveitamento até agora, cara. O Botafogo vence e vence convencendo dentro ou fora de casa. Poderia também o torcedor do Botafogo. 23 mil pessoas lá para ver o líder do campeonato. Vocês estão de brincadeira. Eu não estou defendendo, mas fala que o Engenhão é bem difícil de acesso, né? Problema é de cada um. Mas fala que o Espanhão também é. Vocês vão esperar quando para vocês ir apoiar o time de vocês aí? 23 mil é um bom público. Sim. É porque o Engenhão é 45, né? É 45 o Engenhão, capacidade? 46, 45. 46. É que é um estádio bem grandão também. Eu sou bem a favor que um estádio com 25, 30 mil lugares está ótimo. Mas se eu tenho estádio... Agora vai encher quando? Pois é. Agora é hora de encher, meu irmão. Agora é hora de lotar, velho. Aproveitar. É o que a gente estava falando. Aproveita a boa fase. Desfruta do momento legal, cara. Na verdade eu não vou ficar reclamando. A gente é uma merda. Curte. Curte o momento. Vivencia. Aproveita o caminho, cara. Não é só o título que tem que ser aproveitado. É o caminho. Você está vencendo. Está gostando. O time está legal. Vai nesse momento. Vai apoiar. Vai viver esse momento, cara. Porque quando passar, você vai ficar frustrado. Pô, devia ter ido naquela época lá. Devia ter vivenciado aquele momento. É difícil, entendeu? Desfrute as vitórias. O momento. A distância. Vai nos grupos de zap. Igual o Lucas doido do zap do Futirinhas. Manda. Segue o Nid. É o ponto. Exato, pô. Ontem ele estava tão nervoso, Rafael. Porque ele falou que o Botafogo é maior que o Corinthians, que o Santos, que o São Paulo. É. Então ele meteu a louca. Aí ele falou assim. Aí eu falei. Por que que o Botafogo é maior que o São Paulo? Vai. Para não falar do meu time. Ele falou. Porque venceu os últimos jogos. Aí pronto. É maior. Deixa ele. Ele está feliz. Está feliz. Pelo menos ele está desfrutando. Está desfrutando. É isso aí. Segue o líder. Manda para todo mundo. Se perder, você finge que não aconteceu. É isso. E outra. Se é o momento dele fazer isso, é agora. Exato. Chama os outros de pequeno mesmo. Deixa ele. Desfruta do momento. É isso aí, Lucas Doido. Mas é isso, gente. Fica esperto, Lucas Doido. Olha o supervisor aí. Que o arranque é de barca, hein? Mas depois que entra em velocidade cruzeiro, nós atropela, meu. Sim. Vocês podem estar a 200 por hora. Mas quando o Corinthians chegar na velocidade cruzeiro, ele vai chegar a 45. Então segura. Exato. Segura nós, Lucas Doido. Comenta a sua opinião aí. Faz o cu, cu, cu. Curta como a gente compartilha. Se você quer chegar a Lucas Doido, entra no grupo do Zap. Vai no Telegram lá. A gente manda tudo lá também. Não. Tem na comunidade do Futirinha. É só clicar em comunidade. Tem todos os grupos ali. Exato. Um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e... Tchau.